Oi, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo à minha saúde e beleza novamente. Você gostou do resultado que deu, né? Então, o que você vai querer fazer de novo aqui? Ah, sim. Só isso. Tá bom? É bem simples. A gente vai acabar rapidinho, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, vou estar molhando o seu cabelo direito. Pra poder cortar, tá bom? Vamos lá. 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 Deixa eu ver. Acho que foi. Deixa eu ver. Pronto. 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 Vou molhar mais um pouquinho, tá bom? Pronto. Já foi Vou esperar secar um pouquinho aqui Que eu vou finalizar com a prancha, tá bom? Pra o desenho do cabelo ficar bem harmonizado Ficar bem legal, tá bom? Como o seu cabelo tá curto agora, né? Vai demorar pra você Prontinho Tá muito legal Eu arraso também, né? Só pra finalizar Vou passar esse aqui no seu cabelo É o olhinho Pros fichos não ficarem Vai ser medido, né? Ele é muito bom com o seu olhinho Tá até acabando Ah, tá até já O que é isso? Ficou bem bonito o seu cabelo. Eu vou finalizar, tá bom? Esse olhinho ficou maravilhoso. Olha, eu só peço que você tire uma foto e divulgue nosso Instagram, tá bom? Só isso. Olha lá. O alopo do Instagram é a Toca Salão de Beleza Maravilhoso. Muito obrigado por sua preferência. Espero que você tenha gostado e volte mais vezes, hein? Mas agora sem cortar o cabelo, tá bom? Vamos fazer outra coisa diferente, pintar, quem sabe, né? Então é isso. Muito obrigada. Até a próxima, tchau.